Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela é na Z4 do pai Eu não corri na quebra, ela é nas aulas de inglês E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário Galera, tamo aqui pra trazer mais um vídeo aqui pro canal Bom, que isso aqui mano? Bugou velho Olha aqui velho Que isso? Mano, bugou Eita porra Galera, eu tava querendo... Mano Não, olha isso velho Bugou mano Meu Deus Ai, nossa velho Eu tava até querendo Pegar uma gameplay bonita aqui, mas como que vai mano? Olha isso velho Meu Deus, o que que deu? Deixa eu tentar atacar uma launcher aqui Aí, consegui subir aqui pra cima Olha isso mano Velho, que estranho mano Ó mano, bugou velho Sério, na moral Que isso cara? Ai meu Deus do céu, não sei se eu bugou Eu achei que era eu que tava bugado ainda Falei Ó isso mano, tá bugadão velho Olha, deixa eu ver se... Meu Deus mano Ó, um morreu Ai que susto velho, achei que eu ia cair no buraco aqui mano Tentar estompar ele... Achei Aí ele tá lá embaixo mano Dá pra gente tentar fazer isso Ele tá na larva mano Não creio que ele tá subindo na larva O maluco tá subindo na árvore... Na larva mano Sério isso velho Ai, tá com o Kit Fireman velho Deixa eu fazer o seguinte Eu vou pular nele lá embaixo Se liga galera Ele não tem... Ele tá... Ele tá... É tipo... Ele não toma dano pra larva Deixa eu fazer assim galera Ó Vou pegar ele desprevenido, quer ver? Ele vai cair lá embaixo Mas não vai cair não Pera aí Ai Ele até desceu, ó Até desceu Ele vai ficar descendo mano Fudeu Ah velho, vai ficar descendo Ele não vai querer que a gente pegue ele, né? Ele não é bobo? Meu Deus mano Vai ficar descendo Esse cara tá morrendo ali, ó Meu Deus velho Vai ficar aí mesmo? Aí! Retei! 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 Nossa, se ele caísse ia ser bom hein mano Ah velho Nossa mano Ah, fica chato Pera, deixa eu tentar tampar isso aqui Essa bicha a gente não consegue Aí, tampei Boa, tampei Vou fazer o seguinte aqui, ó Ai, ai Aí, aí Meu Deus, o cara não morre mano Sério, deixa eu tentar fazer isso aqui, ó Ai, ai, não Não, não Não, calma Daqui a pouco eu morro aqui sem saber, véi Olha isso, véi O cara caiu lá embaixo Eita Meu Deus mano Que chatice isso aqui, véi Se descer assim, ó Ah Descer assim Assim Beleza Tá safe Deixa eu pôr mais sopa aqui Fazer um recraft bem rapidinho aqui Coisas que eu não consigo fazer E vim pra cá Meu Deus, tem quatro player ainda mano É impossível a gente ganhar não, mano Perder, né É, eita Joguei Nossa Quase morri Eita, agora beleza O cara vai ficar Rolando ali, mano Ah, véi Tá foda, mano Tá foda O cara vai descer Desce aí, parceiro Desce aí Desce aí Listo Beleza Morreu pra mim Safe, mano Consegui matar ele aqui Onde é que tá os outros, velho Deixa eu dar uma espiada aqui No negócio E aí Do rec Cascar, cascar Cadê? Ai Não, não, não Nossa, achei que eu ia Acho que eu ia morrer Não Salve, tio Rex Deixa eu tentar Sai daqui, sai daqui, sai daqui Deixa eu ver onde esse cara tá, mano Tá no buraco, velho Ele disse, né Ah, mano Beleza Bom que a gente tem Stomper Stomper E lausher Aí vai lá E nós dois Fica agarrado aqui, mano Tá ligado? Meu Deus, velho Tomara que não, né Tomara que não, né Deixa eu ver onde é que ele tá Tem que tomar cuidado, mano Que a gente não pode gastar Muita lausher, não Beleza Deixa eu vir aqui Tô chegando Tô chegando Ah, tá Ele deve ter agarrado aqui N alguns buracos desse aqui, mano Beleza Deixa eu vir pra cá Pra cá Ai Eita Não, ela atina Olha o cachorro Putz, velho Olha, velho Cadê? Tá lá pra cima, velho Como assim? Eita, agora ele tá lá pra baixo Tá onde, velho? Eita Passa no meu canal Eita Cadê? Eita, ganhei Ganhei, mano Haha, GG, mano GG, velho Com bug A gente conseguiu ganhar Vamos tentar fazer essa MLG aqui Meu cachorro tá latindo, velho Acertei Acertei, né? Ganhei Isso aí, galera Valeu Vou ficando por aqui, galera Meu Deus, mano É isso aí, galera Valeu Falou e fui